Olá, sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras, o meu nome é José Santos e estamos no início de Fevereiro, vou propor-vos uma leitura conjunta, se quiserem juntar a mim este mês, que vou ler a grande obra de Thomas Hardy, um escritor inglês do século XIX, Tess dos Dubervilles, um romance muito conhecido e considerado o grande romance de Thomas Hardy. Eu do Thomas Hardy só li O Longe da Multidão, que no original é Far From the Madding Crowd, que eu adorei, gostei muito tanto da escrita como da própria história e da maneira como está apresentada, já têm, eu li já há uns, acho que há uns dois anos ou mais, talvez, mas têm o vídeo aqui no meu canal, se quiserem dar uma olhadela. Depois tenho aqui para ler também o Mayer de Casterbridge, que será um que eu quero ler mais para a frente. Este era um livro que eu já há muito tempo que queria ler e acho que estou a precisar assim de uma grande obra, de algo que me envolva e que me interesse bastante. Esperemos que seja este uma boa escolha. Este livro foi publicado no final do século XIX, em 1891. Primeiro foi publicado em fascículos, noutras edições, depois foi publicado também em 3 volumes e depois finalmente em 1892 é que foi publicado num só volume. A minha edição é da Relógio d'Água, uma edição de 400 e poucas páginas, mas são umas páginas compactas e com a letra pequenininha, por isso vamos ver se eu conseguirei ler todo no mês de Fevereiro. Se não conseguir, entra um bocadinho para março. Já sabem que as minhas leituras conjuntas, cada um lê ao seu ritmo, tenta-se que seja uma leitura que dê para o mês todo. Vamos ter um grupinho no Instagram, por isso quem quiser juntar-se a mim, tem ainda tempo de comprar o livro e começar a ler, eu em princípio só começarei a ler na próxima semana. Este livro, quando foi editado, tinha um subtítulo de A Pure Woman Faithfully Depresented, uma mulher pura, fielmente apresentada, e Thomas Hardy considera que a heroína da história é uma vítima da moralidade vitoriana, que estava muito em voga e era muito rígida. Este livro foi mesmo considerado imoral, de início não teve assim muito boas críticas, porque foca temas quentes e temas que não eram normalmente abordados em obras. foca a sexualidade, foca problemas de religião, não é um livro fofinho, não é um livro que nos vai fazer sentir bem, é uma obra dura, realista e é um livro sobre uma mulher, a Tess, que vai ser vitimizada por a sociedade e por alguns homens também. Este livro também foca um bocadinho, e isso, pelo menos no outro romance que eu li também, de Thomas Hardy, também era notável e era visível, um bocadinho de problemas sociais, aqui já, claro, a sexualidade, a religião, o início, ou talvez os primórdios dos movimentos feministas que viriam depois em Inglaterra, mas também a mecanização da agricultura e todas essas, as diferentes, todas as consequências sociais que essa mecanização trouxe para a sociedade inglesa, que era uma sociedade muito, muito rural. E pronto, é mais ou menos isto que vamos encontrar na Tess dos Dubervilles, vamos ver se será uma boa leitura, se será a tal grande obra que os críticos de hoje em dia consideram, esperemos que seja uma boa leitura. Vou só terminar com meia dúzia de linhas, escritas por Virginia Woolf, sobre esta obra. E então, diz Virginia Woolf, e é, quando consideramos a capacidade de Hardy para criar homens e mulheres que tomamos realmente consciência das profundas diferenças que o distinguem dos seus pares, olhamos de novo para várias das suas personagens e perguntamos qual o motivo que nos fez recordá-las. Lembramos-nos das suas paixões, lembramos-nos de como se amaram profundamente umas às outras e quantas vezes com trágicos resultados. Acho que este livro é um livro que vai ser uma boa leitura para Fevereiro, até porque é o mês dos namorados e muitas vezes as coisas não resultam, digamos assim. Se alguém se quiser juntar a mim nesta leitura, já sabem, é deixar uma mensagem, depois eu entrarei em contato para que se juntem a mim no Instagram e vamos ler, em princípio, vamos dividir a obra em 4 partes, 100 páginas por semana. Se não conseguirmos ler as 100 páginas, avançamos um bocadinho para o mês de Março e depois falaremos, teremos a nossa habitual reunião sobre a obra, mas, entretanto, vamos discutindo o que vamos lendo. É sempre divertido e as leituras são mais proveitosas se forem leídas em conjunto. Se quiserem se juntar, já sabem, é só dizer. Até à próxima e boas leituras! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho